O bufo pequeno, a Zyotus, também conhecido como bufo pequeno do norte ou de forma mais informal, como coruja pequena ou coruja gato, é uma espécie de coruja de tamanho médio com uma extensa área de reprodução. A espécie se reproduz em muitas áreas da Europa e da região paliártica, bem como na América do Norte. Possui uma envergadura de as entre 86 e 98 centímetros e é do mesmo tamanho que a coruja das torres. Seus olhos são cor de laranja e pequenos tufos são comumente chamados de orelhas. Os bufos pequenos são mais ou menos estritamente noturnos em sua atividade. Geralmente, a atividade da espécie começa ao anoitecer. Após o anoitecer, os bufos pequenos em Aidarro eram menos ativos das 20h às 22h e das 5h às 6h, enquanto as horas em torno das 22h às 24h e das 3h às 5h eram frequentemente os momentos de pico de atividade. Quando vivem relativamente perto do Ártico, os bufos pequenos podem ser forçados a procurar alimento durante o dia, já que o anoitecer completo pode não ocorrer durante o verão. Ao voar durante o dia, os bufos pequenos muitas vezes são atacados por aves diurnas, como corvídeos e outras aves de rapina. Ao contrário da maioria das outras corujas, a espécie não possui um território de caça territorial. Na Europa, o bufo pequeno é classificado como verdadeiramente migratório, movendo-se anualmente em pelo menos algumas áreas e em alguns números de verão para inverno e vice-versa, independentemente de ser ou não um ano de irrupção. Durante o dia, os bufos pequenos tendem a pousar em uma posição vertical em um galho, não raramente perto do tronco, muitas vezes dentro de folhagem densa. No inverno, o bufo pequeno muitas vezes permanece perto da mesma árvore ou grupo de árvores, ou seja, dentro e ao redor de parques, grandes jardins ou cemitérios. Geralmente, o bufo congela ficando parado com o corpo rigidamente reto, olhos fechados em fendas estreitas e tufos de orelha eretos. Isso é chamado de posição alta e fina e é comum em pelo menos uma dúzia de espécies de corujas típicas. Se abordados de perto, os bufos pequenos abrirão e fecharão alternadamente os olhos, aparentemente se mexendo, mas tentando enganar predadores em potencial para pensar que o bufo ainda está em repouso, finalmente abaixando os tufos de orelha, eriçando a plumagem do corpo e voando para outro poleiro. Ao contrário da maioria das corujas, que mostram uma tendência para o comportamento territorial em uma faixa fixa durante todo o ano, quando possível, os bufos pequenos na estação não reprodutiva podem formar aglomerações de corujas enquanto descansam. Tais grupos podem incluir de 6 a 50 bufos pequenos, com um recorde europeu de cerca de 150 bufos em um único poleiro. Mesmo outras corujas migratórias na zona temperada não toleram umas às outras tão de perto quanto os bufos pequenos, com as corujas do campo aparentemente apenas formando aglomerações quando os suprimentos de alimentos são excepcionalmente altos, enquanto o descanso social nos bufos pequenos parece ocorrer independentemente dos números locais de presas. Os bufos pequenos tendem a descansar nas profundezas das mais escuras áreas de árvores para ocultar sua presença, embora prefiram estar perto da borda da floresta para permitir o acesso à caça em terrenos mais abertos. Os bufos pequenos tendem a ser reprodutores monogâmicos. Populações não migratórias geralmente são monogâmicas durante todo o ano, com o vínculo do par sendo renovado anualmente. Um estudo em Aidarro determinou que os bufos pequenos eram localmente extremamente monogâmicos. Sem fertilizações fora do par foram detectadas em 59 filhotes de 12 ninhos. Há um único registro de um macho se reproduzindo com duas fêmeas na Holanda, um caso muito atípico. Da mesma forma, evidências de poliandria e alopaternidade foram encontradas em um ninho no oeste de Montana, onde os quatro filhotes da coruja fêmea tinham dois pais, sendo um deles relacionado à fêmea. Os machos reivindicam seu território com cantos e voos de exibição com bater de asas. O canto normalmente começa ao anoitecer em noites calmas e pode continuar durante a noite, sendo preferidas noites claras de lua sem vento. O canto geralmente é feito de um poleiro, mais frequentemente em altura média em árvores ou na metade superior perto da copa, às vezes em voo. E se você gostou do vídeo, envie para seus amigos.